É agora, moleque, vamos em busca da lendária, rapaziada, vai brotando um like aí, ó, tá aí o JB aqui, o canal dele tá na descrição, vamos com tudo aqui pra cima aqui, que é o começo da lendária, né, isso não, JB? Isso aí, tubarão na ranqueada, fi, vamos ver como é que vai ser essa parada. O nome já diz, tubarão a lenda. Vambora, vamos ver, a primeira partida na ranqueada aí, vamos ver, né, porque geralmente ranqueada também a galera fala uma squad, né, não é isso? Ou será que vem bot na ranqueada? Não, na ranqueada não tem bot não, mano. Ah, então o couro com óleo. A galera gosta de jogar fechadinho, passando a cal, é treta, mano. É, então vamos lá, vamos lá, mas ele tá no comecinho também, né, mas patentezinha rápida aqui, ó, beleza, show de bola, os malucos nível alto aí, ó, tem um maluco nível 40, 47 mais alto deles, mas, vamos lá, os caras tudo no Elite ali. É, isso aí, ah, tá, ali, né, esse mapa aqui não tinha jogado ainda não, hein, se fosse diamante. Os caras estão conseguindo esse diamante e três no Free Fire. Ah, é bom, então é top, hein. Ah, morri, mano. 25 de vida, mas consegui levar. Ah lá, tem um cara lá em cima. Ele pulou em cima do nosso jogador ali, ó. Ah, tomei lá de trás, mano. E aí, como é que tá na ranqueada aí, tu? É, é treta. Matei ninguém ainda. É, pudei, mano. Mas é que você tá jogando comigo e tá puxando. Ah, é, né. Os caras não erram, não erram bala não, ó, não. Não, filho. Tome, então cai aí, seu puto. Ah, malandro. Ah lá, puta merda, malandro. Caralho, sinistro. É, pô. Eu entupo de bala e não mato, mané. Ah, aqui a impressão que dá é que, tipo assim, os caras estão com um de ping e nós com 46, velho. Ah, deitou, parceiro. Deita aí, seu puto. Isso, vai pelo outro lado, isso. Vai pelo outro lado, lá. Pela direita, lá. Boa. Pega aí. Isso aí, ó. Sem vergonha. Morre aí, seu puto. Bora, vambora, tuba. Pega ele. Toma aí, ó, sem vergonha. Tem mais um, tem mais um aqui. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tubo. Vai aparecer aí. Tá aí no cantinho, certo. Ih, ele deitou, viu, safado. Mochilinha verde, viu. Ah, ia se ver, mano. Ele tinha matado ele duas vezes e ele fingiu de mim agora. Ah, é? É, tava com sangue no sol, hein. Acabou, moleque. Acabou, ganhamos. Põe, nós massacramos aí, malandro. Aí, parceiro. É, cara. Segura, nosso time era bom, velho. Nosso time era bom, velho. É, acho que eu era o... Show, malandro, é isso aí. Aí, rapaziada, quem gostou, brota o like. O maluco bom ali, hein, JB. É, nosso time tava bom, falei pra você. É, tá até pra adicionar, né. É, o japa da federal. É, aí, o japa da federal. Lembra dele, né. Boa, olha isso aí, ó. Já tá subindo de recruta, hein. Já, já, hein. 200 pontos, mano, pra passar. 6? Tu já viu aí, né? É. O maluco teve 8. Outro... Tu tava com 8 também aí. Caraca, cara. Tão bonito na fita, né. Então, rapaziada, mais um vídeo aí pra gente aí. Eu espero que tenham gostado aí. Agora, Tubarão só joga na Rank. Em busca da lendária. Valeu, brota o like aí. Toma junto, abração. Fui.